Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Ronald Regis. E trata a pelota ali que é o carinha pelo lado direito, todo mundo dentro da área, toda a zagueirada do São Paulo dentro da área do Juventude Cruzamento. Olha o toque de cabeça! Gol! Gol! Arboleda do São Paulo! De cabeça o magistido, o zagueirão na linha do pênalti. Um cruzamento magistral do Igor Vinícius, colocou na cabeça do zagueirão do São Paulo. Ele mete para o fundo da rede, balança, 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 balança a rede do Juventude. O tricolor paulista está na frente na Arena Barueri. Arboleda, cabeça dobro cinco. Arboleda é o pai da criança, coloca lá dentro. Agora, galera, agora o São Paulo tem um. Arboleda, Juventude zero. E o que só você viu, Juliano Cavalcante? Sem chances para o goleiro, o César. Igor Vinícius cruza essa bola no meio da grande área. E ele, Arboleda, sobe sozinho para cabecear no canto direito do goleiro César, que nada pode fazer. É um a zero para o São Paulo, Ronaldinho. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Ah, fica ainda com o São Paulo na troca de passe. Vem, vem, Patrick. Aciona, tem dois pelo lado direito. É três contra dois. Vai chegar, olha só a abertura. Vai fazer... Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Igor Vinícius, contra-ataque massacrante do São Paulo. Tinha três contra dois. Estava aberta a defesa do Juventude. E Igor Vinícius, camisa número dois, para levantar. E era Barueri. Enquanto o Juventude estava todo no ataque, deu abertura, abertura para o time do São Paulo. O Igor Vinícius veio no contra-ataque na entrada da área. Tinha duas opções de passe. Ele bateu do lado esquerdo do goleirão. César meteu para o fundo do gol. Igor Vinícius aos 24 do segundo tempo. Quando era jogado, aos 24 do segundo tempo. Igor Vinícius é o pai da criança. Agora, galera, São Paulo tem dois. Juventude zero. Juliano Cavalcante. O que você viu do gol do Igor Vinícius? Juliano! Gol do melhor jogador do São Paulo até aqui, Ronald. Ele puxa esse contra-ataque. Caminha praticamente o campo inteiro da equipe do Juventude. E dentro da grande área, bate de perna direita. No ângulo do goleiro César, que nada pôde fazer. Agora o São Paulo tem dois e o Juventude tem zero. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.